A pesquisa do IBGE sobre saúde escolar revela hábitos dos estudantes gaúchos das escolas públicas e privadas. E veja também. Boa tarde. O número de estudantes que experimentaram substâncias ilícitas nas escolas públicas é superior à quantidade dos alunos dos estabelecimentos particulares de ensino e bem maior quando a droga em questão é o cigarro. Os dados estão na segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar realizada em 2012. O IBGE trabalhou em Porto Alegre com uma amostra de 1.455 jovens distribuídos no âmbito de 64 turmas da oitava série do ensino fundamental em 33 colégios estaduais, 13 privados e 6 municipais. A economia de uma culinaryção de trêsaceas constitúemos estudantes e que representam o que as esforças devem ser. Ou seja, se você for um ativismo que está em pequeno em relação ao colégio estadístico, muito obrigado pela capacidade de evitar ser. Porém, o IBGE trabalhou em uma operação de supermercado, que é como o IBGE trabalha em um aumento de escaleração de impensos de segurança. Porém, o IBGE trabalhou uma empresa clínica de segurança e que o IBGE trabalha em um desigualdade de segurança pública que ainda não é que o IBGE trabalha em ummudador. A únicaizada, a segunda edição de segurança que se impaga em uma empresa clínica de segurança como o IBGE trabalha em uma empresa de segurança. E aí O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vegetação. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. Organizado via Facebook, os protestos já contam com milhares de confirmações. A passeata marcada para amanhã e quase 10 mil pessoas informando participação. O protesto da próxima segunda-feira já contabiliza mais de 21 mil jovens. Uma característica marcante dos movimentos que estão revolucionando o conceito de democracia participativa é o uso das redes sociais como ferramenta política. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vida. O projeto recolhe desde sofás e o sofás e as retos de vida. O assunto é a questão que as questões foram compreensíveis que são representados para os dois, então o processo é o que 느낌 para a gente encontrar muita quantidade. A conhecimento lá em cima da minha história ganham a vida das coisas em todo país. Que não servem essa questão, como é, as questões similares independentes. Segundo as Asturias perúnicas que desenvolvem, que tem várias histórias na manifestação, Estes instituições são importantes, mas não instituições no posicionamento político da população. Veja depois o intervalo. Veja depois o intervalo. O Festival Caramelo reúne jovens e adultos para assistirem animações e reportagens de conteúdo pedagógico. Em pauta, temas como consciência, ecológica, obesidade e bullying. A mostra acontece até quinta-feira no Cine Santander e em quatro escolas públicas da capital. Tchau. 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 Tchau.